Mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer a minha rotina noturna de cuidados, quando eu lavo a Dona Gilba, produtinhos que eu uso, uma rotina noturna atualizada. Então, roda a vinheta! Oi gente, tudo bom? Eu sou a Pathy, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vindo ao nosso clube da Pathy. E hoje eu vim trazer um vídeo de rotina noturna. Tinha os que eu tô usando na minha cutes, nessa face aqui, nessa luzinha de neném, só que não. E produtinhos que eu tô usando no meu cabelo. Hoje eu não vou secar com o secador. Tá um pouquinho frio aqui, porém eu não vou secar, eu tô evitando um pouquinho fontes de calor, porque como eu tô voltando ainda, tô fazendo essa transição novamente pro cacheado, então eu tô evitando um pouquinho fontes de calor. Mas, se vocês escutarem barulho, tá chovendo, eu tô uma chuva aqui. E a Dona Lolinha tá ali, minha companheira, tá dormindo. E eu vou começar primeiro por essa pele. E eu já vou pedir pra você, se você é novo, se inscreve aqui, ó, inscreve, ativa esse botãozinho ali de notificação. E venha fazer parte do nosso clube. Não esquece também de comentar nos vídeos, né, deixar o comentário aqui de vocês. E deixar aquele joinha também, que é muito importante e gostei pra mim. E isso faz com que eu traga cada vez mais conteúdo pra vocês. E eu vou começar limpando essa minha pele. Aqui tá muito frio. Na verdade, aqui tá um tempo meio louco, né, um dia tá frio, outro dia tá um sol de rachar. Hoje tá uma chuva, ontem choveu, de madrugada choveu, gente. Choveu horrores. E aí a minha pele, ela acaba, sabe, descascando, assim, ela escama toda, assim, nessa região. Porque ela é mista no verão e no inverno ela é extra seca. Então, é bem complicado mesmo essa cut. E eu vou começar limpando com essa aguinha micelar aqui, ó. Que é da Toque, não é da Toque de natureza. É da mesma Toque de natureza, mas é da Marquette. Essa aqui. E eu tô gostando bastante dessa aguinha micelar. Ela é bem antiga já, no nosso mercado aí. Ela contém óleo essencial de laranja. Explica por que ela tem um cheirinho de laranja. Então, ela limpa, demaquila, tonifica, suaviza, refresca a pele. Então, eu vou começar limpando, né, com o algodãozinho aqui. E aí, enquanto isso, meu cabelo vai tirando um pouquinho aqui da umidade. Porque eu lavei ele, já são quase oito horas da noite. E aí, eu não quero secar ele, sabe, amiga? Porque eu tô evitando, assim, essas fontes de calor. Como eu tô ainda passando pela transição, novamente, pela minha quarta transição. Gente, desculpa que eu tô olhando ali pra ver se tá focando certinho. Porque eu tô gravando com o celular hoje. E aí, eu não sei minha câmera, gente. Minha câmera tá dando um piti nela. Não sei o que tá acontecendo. E aí, já perdi a meada já do que eu tava falando. E aí, ah tá, da transição, né. E aí, eu não quero usar nada que tenha fontes, assim, de calor e tal. Tentar, né. Tentar, porque é meio difícil. Eu também gosto dele liso. Gosto de fazer baby liso. Tô louca. Pra comprar aquela escova que seca. Não aquela rotativa. Eu já tive uma vez aquela rotativa, mas eu não gostei e não curti. Aquela rotativa não deu certo. Eu acabei até vendendo, porque não sei, não curti. Mas, nossa, tava sujinha, hein, Patrícia? Tô louca mesmo. Vocês vão conseguir dar uma olhada aí, mas tá bem sujinha a minha pele. Normal, né. A gente passa aí, eu saí hoje de tarde. Pra fazer as minhas unhas. Uh, a gente tem uma parceira aqui do canal, gente. Socorro. Tô tão feliz. Vou olhar nas meninas da Estúdio Rosa, aqui em Blumenau. E olha que lindo que ficou a minha unha. Coisa mais linda. Ai, gente. Tô meio a chane, viu? Olha só. A gente colocou um glitter, porque eu sem glitter não sou eu, né. E aí a gente colocou um rosinha. Esse aqui é da Anitta. Eu só não lembro que cor que é, tá. Mas se eu conseguir achar, eu deixo aqui no box de descrição pra vocês. Porque às vezes vocês querem também, né. Vocês querem assim, porque, gente, uma cor dessa, né. E aí a minha pele já tá limpinha. Essa água micelar, ela dá uma ardidinha, sabe. Na pele, assim, eu sinto que ela dá uma ardidinha. Mas logo passa, assim, bem tranquilo. Ontem eu usei no meu marido e ele não sentiu nada. Engraçado, porque eu sinto, assim, uma leve ardidinha. Acho que minha pele é mais sensível, né. E agora eu vou começar a hidratar a minha pele. Eu não vou fazer nenhuma máscara. Até eu queria fazer, mas eu vou deixar pra mim trazer uma resenha. Pra vocês, porque eu tenho uma máscara ali da Ruby Rose. E aí eu quero usar junto com vocês também. Mas hoje na minha rotina. Minha rotina que eu faço todos os dias, tá, gente. Tem dias, assim, que eu não consigo fazer, sabe. Porque eu sou um pouquinho preguiçosa. Mas eu tento, pelo menos, fazer todos os dias. E aí eu começo hidratando a minha pele com este aqui da Nupil. Que ele é com vitamina C da linha Firminas. Ele tem vitamina C. E vitamina C, ela tem efeito clareador. Então, ela clareia, uniformiza o tom da pele. Tem efeito firmador, né. Pra essas linhas de expressão que a gente ama. Ela hidrata, reduz as rugas. E as linhas de expressão. E essa daqui é pra todos os tipos de pele. E ela tem 30 gramas. Eu já faz um... Já faz um bom tempinho que eu tô usando. E eu tô gostando bastante. Ela é de pumpzinho. Então, isso ajuda, sabe. Pra gente não ficar... Porque tem cremes, às vezes, que são de bisnaguinha. Tipo, esse outro que eu vou mostrar pra vocês em seguida. Ele é de bisnaguinha. Não curto muito. Prefiro pumpzinho. Eu gosto de vir com esses dois dedinhos aqui. E aí, eu vou espalhar. Eu passo uma quantidade, assim, meio razoável, sabe. Eu não economizo tanto. Embora não precise, assim. Esse creminho, ele é bem emoliente. Então, ele fica bem sedoso a pele. Deixa bem hidratadinho. E tem um cheirinho bem suave, assim. Logo, desaparece na pele. Não tem nada... Eu sou bem chata pra cheiro, né. Você já me conhece. E aí, ele não tem, assim, sabe. Aquele cheiro. Tão ruim. Porque tem alguns cremes que... Só por Deus, né. Um cheiro que ninguém aguenta. Ai, gente. Felizmente aqui... Não consigo, sabe. Ficar no silêncio, assim. Também, se eu começo a falar alto, eu tenho a visinha embaixo. Eu me expulso e o visinho do lado. Aí, não tem como. Ó. Já absorveu. Puxa. O que que deu aqui? Puxa. Acho que com os cílios deu uma virada, sabe. E, ó. Já absorveu. E ele fica com esse, tipo, um peguentinho, assim, ó. Vocês vão conseguir ter essa sensação. Mas, ele fica bem, tipo, grudentinho, assim. E eu gosto bastante dessa sensação. Porém, logo já some. Então, não fica nada. Na área dos olhos, eu gosto. Eu tô testando ainda esse daqui. Esse eu tô conseguindo usar. Às vezes, quando eu não uso esse aqui também. Pelo menos o da área dos olhos, eu tento passar. Até já tá aqui na metade, ó. Só pra vocês verem. Não sei se eu não consegui ver, mas aqui já tá na metade. Esse aqui, ele tem o Q10, com a vitamina E. Então, ele é bem hidratante. E ele é pra firmar, ó. Pele regenerada, firme e rejuvenescida. E atenua rugas e linhas de expressão. Então, ele é eficácia comprovada em quatro semanas. E tem o fator oito de proteção. Então, pra usar de dia, dá pra usar, tipo, tranquilo, sabe. Aí, tu pode passar o protetor também, celular, tranquilo. Já esse aqui, ele é assim, ó. Eu não curto muito esse sim, sabe. Eu prefiro, tipo, de pumpzinho. Eu pego só um pouquinho. E aí, eu passo mesmo aqui na área dos olhos. E aqui em cima também, na pálpebra. É bem importante, gente, hidratar a pálpebra também. E eu já tô beirando os 30. Então, já tá começando a ficar mais flácido. As linhasinhas, principalmente assim, sabe. Nessa região aqui. As linhasinhas de expressão já começam a aparecer. Quer dizer, já apareceram desde os meus 18. Já começaram essas linhas. Porque a minha pele, ela é mais seca. Então, se eu não cuido, ela tende a me envelhecer ainda mais. E esse creminho também, ele absorve muito rápido. E eu gosto de fazer assim, ó. Com movimentos ascendentes pra cima sempre. Dá uma massageadinha também. Eu queria aqueles rolinhos. Sabe aqueles rolinhos? Sabe aqueles rolinhos que as blogueiras tu estão usando? Que é um rolinho verdinho? Um geladinho. Deve ser geladinho, assim. Que é uma pedra. Ai, eu tô louca também por aquilo. Mas é muito caro, gente. Eu encontrei no AliExpress, mas... Com o preço que está o dólar? Desisti na hora. Sem como não. E aí, eu gosto também de vir... Pra fechar mesmo, né? Eu gosto de vir com o Bio Oil. Esse Bio Oil aqui, gente. Ele é... Ele é meu 10 em 1, sabe? Eu faço tanta coisa com ele. Eu venho só com uma gotinha mesmo. Ele tem efeito clareador. Ele tem um extrato de calêndula. Tem vitaminas. E ele absorve, assim. Ele não fica, sabe? Aquele... Aquele... Olhoso na pele. Pra quem tem a pele oleosa, eu não indico. É bom pra passar de noite, assim. Se tu quer passar de noite, tranquilo. Esse Bio Oil, assim. Teve muita gente que não gostou de passar no rosto. Mas eu... Eu gosto bastante dele. Sabe? Então, vai de pele pra pele. Pra mim, tipo, super funciona. Mas eu gosto de usar ele de noite mesmo. Hidratar e minha pele vai absorver. E eu vou dormir, então. Não tem nenhum problema. Não vou usar nada de maquiagem. Então, é tranquilo. Aí já começa a ativar a circulação no rosto dela. Já começa com a tudo vermelha, né? Oxi. E vocês? Como é que vocês estão, hein? Eu vou pedir pra vocês também me acompanhar nas redes sociais. Me seguir lá no Instagram. Vou deixar aqui. Aqui. Deixar aqui embaixo, gente. Com o Insta pra vocês irem lá. Tô sempre postando lá nos stories. Contando o meu dia a dia. O que eu tô fazendo. Nessa vida de gaiteiro. Que não é fácil. Mas também não é difícil. E pra fechar. Agora mesmo. Eu vou usar meu olhinho de rícino. Que eu ganhei lá das meninas. Da Ana. E aí... Assim. Eu fiz. Ela que tá cuidando da minha sobrancelha. Porque minha sobrancelha, você sabe, que é uma novela. E aí ela tá cuidando. E aí ela me deu o olhinho de rícino. Pra mim passar. Todas as noites. Pra minha sobrancelha começar a crescer. Forte. E aí ela faz o reflectocil. É como se fosse uma rena. Uma tintura mesmo. De sobrancelha. E fica linda, gente. Quando vocês me verem assim com a sobrancelha. Linda, perfeita. É a Ana, tá? Deixa eu tirar. Porque isso aqui já tá caindo. A minha... A minha toalha de cabeça. Que é uma camiseta. E aí, ó. Lavei meu cabelo. Lavei hoje. Fiz o meu cronograma. Hoje era hidratazione. Então... Ele tem que tá mais soltinho. E aí... Menina. Menino. Eu vou... Ele tá bem úmido ainda. Tá bem úmidozinho. Então, eu vou pentear. Eu vou usar o meu favorito da vida. Que é esse aqui. Da... É o creme de pentear. Da linha Creola. Da Lola. É que eu amo os produtinhos da Lola. Então... Acho que tá entupido essa... Essa bagulho ali, ó. Vou pegar assim mesmo. E ele tem essa texturinha. Olha só. Já foi muito. Porque eu uso bem pouquinho. Mas ele tem essa texturinha. Ele é mais leve, gente. Olha, ele é bem levinho. E pro meu cabelo, que é fino... Tipo, tá super certo, sabe? Eu gosto bastante dele. Além do cheiro. Ele tem o mesmo cheiro do Morte Súbita. Ai... É tão gostoso. O cabelo fica sedoso, sabe? Fica perfumado. E aí eu vou passar a Cui... Para mim pentear. E ele já dá uma ativadinha também... No meu cacho. Porque assim, acho que agora... Já tá começando a voltar, sabe? Os caixinhos. Principalmente nessa parte aqui de baixo. Já tá voltando mais. Eu vou vir com o meu pentezinho de guerra. Esse aqui é do Avon. Tá com um pouquinho de cabelo aqui, normal. Eu venho de baixo, ó. Começo de baixo. E vou subindo. Mas como eu tava com ele liso... Ele tá bem mais fácil pra pentear, ó. Tá deslizando super bem. Vou vir aqui do outro lado. Ai, eu esqueci de um itemzinho. Que eu uso também quando eu lavo meu cabelo. Que é o sprayzinho pra crescimento, né? Eu fui pra parar a queda. Porque eu tava com bastante queda. E aí eu comecei a usar... Já tem mais de mês que eu comecei a usar. E, gente, como deu resultado. E eu tô com caspa também. Porque como eu fazia progressiva... Então, pra quem faz progressiva, vai se identificar. Eu tô usando clear também. Pra ver se dá uma amenizada, sabe? Eu evito também de usar produtos assim. O meu cabelo, ele não é, tipo, oleoso. Mas eu não sei o que acontece, sabe? Não sei te dizer, menina. Não sei. E aí... Eu gosto assim, ó. De pentear ele. Jogar ele aqui pra trás, sabe? E eu tô com bastante baby hair. Tô com bastante cabelinho novo. Olha só os cabelinhos novos. Então, tá crescendo bastante. Tá dando bastante efeito. Vou pegar ali. Ó, vem. Deixa eu me arrumar aqui. E é esse daqui, ó. Que é o tônico de crescimento deles. Esse aqui é muito falado, nossa. E ele tem muito, muito, muito extrato. Foi o mais completo que eu achei. Ele tem extrato de anica, tem urtica, tem a cafeína, tem eugênia. Tem um monte de coisa que eu também não sei. Normal, né? Tem mentol. Mas eu fiquei muito entendinho com biloba. Então, eu agito. Agito bem assim. E aí, eu passo direto no couro cabeludo. Então, eu costumo só dividir mesmo. Eu vou passar antes de usar esse outro produtinho ali. Deixa eu abrir aqui. E ele parou demais com a minha queda. Eu tinha muita queda. De sair assim, horrores, sabe? E aí, eu passo e dou uma massageadinha. No couro cabeludo. Ele dá uma leve esquentadinha, assim. Eu sinto que ele dá uma esquentadinha bem de leve. E aí, eu vou fazendo uma massagenzinha. Só pra o couro cabeludo absorver bem, sabe? O produto. E ele é bem liquidozinho. Então, ele já escorre, assim. Eu não preciso passar muito, sabe? Eu passo mais nessa região mesmo aqui de cima. Desse lado aqui. Vocês já usaram esse tônico. Eu vi bastante resenha, assim. As meninas falando super bem dele. E aí, eu já vi outros também. Tem tônico de alho. Tem um da Biostratos também, que é maravilhoso. O pessoal fala muito bem dele. Mas eu ainda não testei, né? Esse aqui foi o primeiro que eu resolvi investir. Então, tem que funcionar. Porque é bem carinho. Eu paguei mais de 40 reais, gente. Foi bem carinho mesmo. Mas a maioria dos tônicos, eles são, assim, mais carinhos. Quer dizer o quê? Mas, se funcionar, tá valendo. O que importa é ficar beautiful. O que importa é ficar pleníssima. Então, aqui, ó. Agora eu vou dividir ele mais ou menos assim, de um lado. Só porque eu vou vir com a gelatina. Pra mim dar uma ativada e tentar segurar mais esse caixinho. Essa aqui é da Salon Line. Ela é específica mesmo pra transição. Tem um cheirinho tão bom, gente. Mas tão gostoso. Que me lembra muito aquele humor. O humor vermelho da Natura. Sabe aquele humor, o perfuminho lá? Ele me lembra muito. E aí, a curvatura vai do 2 até o 4. E ele tem óleo de jejoba, óleo de girassol e cafeína. Então, a cafeína também já estimula o crescimento e o fortalecimento. Eu vou pegar com o dedo mesmo. Mas eu uso sempre uma espátula, sabe? Pra mim pegar a gelatina. Pra gente não tacar o dedo ali, né? Eu pego só um pouquinho mesmo. Eu uso bem pouquinho. Porque como o meu cabelo tá muito ralo. Então, não se sabe aquela necessidade de ficar usando muito produto. Eu até comprei um ali que foi indicação de uma amiga. Mas a diferença de cabelo é bem grande. Um da Soul Power. Mas acho que tá no vídeo de comprinhas aqui da Gloriosa. Vou deixar linkado aqui no card. E aí, não teve jeito, gente. Não teve jeito. Não consigo usar. Tem que usar bem pouquinho. Acho que eu vou começar a diluir ele. Pra ver se eu consigo usar ele. É um potão, assim, bem grande. A gente tem quase 500 gramas. Então, é muito produto. E já esse aqui da Lola já tá quase acabando. Passar mais um pouquinho. De gelatina. E aí, eu vou começar a dar uma amassadinha. Só pra dar uma... Só pra ver se esses cachinhos voltam. Eu ainda não tô fazendo o dedo lis. Sabe? Dando aquelas tratadas, assim, no cabelo. Eu costumo deixar ele assim mesmo. Tô deixando ele meio por conta. Eu espero, de coração, que ele volte, né? Ficar como ele era antes. Assim. Vou deixar uma foto aqui pra vocês verem como que ele era. Se eu conseguia achar uma foto, né? Porque antigamente... A gente tirava umas fotos, sabe? Que olha... E aí, só pra finalizar mesmo, que eu gosto, eu venho com o olhinho da Eumi. Esse olhinho aqui, ele tem ômega 3 e 9, vitamina E e argã. Então, ele é bem hidratante. Ele pra quem faz química, tem argã. Ele é bem nutritivo. E aí, eu passo só um pouquinho, sabe? Só... Oxi. Ó, só uma gotinha mesmo. Daquela espalhadinha. E aí, amasso. Porque as minhas pontinhas, por conta das químicas, ela tá bem detonada, sabe? Mas é só pra dar uma estruturinha a mais ali pro fio. Porque, olha... Logo eu vou ter que passar a tesoura. E aí, agora, só deixar secar mesmo. E eu vou passar um balme. Faltou passar um balme. Passar um cleminho na boquinha. Vou passar esse aqui hoje da Louis Zanz, que eu tô gostando também de usar. Esse aqui é o Ronnie Peach. Só lip balm mesmo. Passar um cleminho na boquinha, né, menina? Passar um cleminho. E aí, tô pronta. Tô pronta para a balada da minha cama, do meu travesseiro, das minhas cobertas. E da minha menina que tá dormindo, essa menina. Então, é isso. A minha rotina da noite. O que que eu uso quando eu lavo a jubinha. E o que que eu passo nessa cut, nessa face. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais dicas, querem que eu traga resenha de algum produtinho. Saber qual que é a minha opinião desses dois produtinhos, principalmente, tá? Que é uma marca aí que tá se destacando bastante. Eu tô gostando da linha da Nathil. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu joinha. E até o próximo vídeo. Um beijo. Fui!